Oi meninas e meninos, vamos para mais um vídeo de resenha. Dessa vez eu vou falar para vocês um pouco da minha experiência que eu tive com o esfoliante da Face Beautiful. Eu comprei ele no site porque eu estava procurando os batons da linha Musas e eu achei o lugar mais barato no site. Estava em promoção, não sei se ainda está, mas estava em promoção por R$7,99, R$7,50 os batons da Face Beautiful, da linha Musas. Então eu pedi todos, aí aproveitei e peguei algumas coisinhas a mais que eu estava precisando, eu estava sem esfoliante e daí eu peguei esse aqui. Ele está falando que ele limpa, esfolia, hidrata, refresca e suaviza. Ele é um produto que vem, ele é pequeno, eu achei que fosse grande, mas ele é pequeno, não me atentei a isso, aos ml dele. Vem 100 ml e ele é roxinho, tem muitas esferas, muitas esferas mesmo e é para pele normal e oleosa. Minha pele é seca, mas eu uso mesmo assim e fala aqui que é 5 em 1. O modo de usar agitantes, aplica uma camada no rosto, realizando movimentos circulares. E aqui está falando que o sabonete facial esfoliante da Face Beautiful foi desenvolvido para ajudar no tratamento facial, na renovação da pele, eliminando as células mortas e impurezas, liberando os poros e melhorando a respiração cutânea. Ele tem um cheirinho doce, tá? Ele é bem docinho, o que eu gostei bastante, porque eu gosto de perfume doce, gosto de produtos doces, então ele é bem docinho e as esferas não são fininhas, não são muito fininhas. Eu gosto de uma esfoliação mais pesada e eu consigo ter com ele, mas eu acho que também depende de como você vai passar. Tipo, como é... ui, batom. Sim, o batom que eu estou usando é o Muse, Muse de uma blogueira que eu não sei o que aqui, da onde é, mas é da T-B-Make. T-B-Make é o T-Blocks, né? Voltando. E... Então é isso aqui. É... não testem animais, tá? E eu comprei no site da Fiosci Beauty por R$6,99. Ó, ele abre assim, ele é bem difícil de abrir, não é uma trava fraquinha. E eu vou colocar um pouquinho aqui. Eu já usei hoje, porque eu uso todos os dias de manhã. Minha pele necessita, na verdade... Ó, ele é grossinho, tá vendo? Então tem que dar uma agitadinha pra ele descer. Minha pele é daquela que necessita de esfoliação. Então, vou colocar um pouquinho aqui. Ele é roxinho. Não sei se vocês conseguem ver. Mas as esferas deles são muito boas pra esfoliar, gente. Tem muitas esferas. Não é... não dá pra ver, né? Não dá pra ver. Mas é... são esferas... Tem muitas esferas e você consegue esfoliar bem a pele. Eu tô gostando muito. Cheirinho... nossa, é um cheirinho doce, assim. Um cheirinho... Não sei o que cheiro é esse. Não dá pra falar que é de morango. Não dá pra falar que é de uva. É um cheirinho doce. Ó, não sei se vocês conseguem ver. Colocar mais de perto e focar pra ver se vai. Ó, tem muitas esferas. E consegue esfoliar o suficiente, sabe? Você consegue dosar a sua esfoliação. Eu acho que depende muito, né? Como eu falei, da forma que você vai esfoliar. Se você esfoliar de forma fraca, ele não vai agredir a sua pele, sabe? Eu acho que você tem que escolher a forma que você vai esfoliar. No meu caso, eu gosto de arrancar o couro. Porque minha pele necessita disso. Minha pele não é sensível. Minha pele é seca, mas não é sensível. Depois ele deixa a pele super sequinha. Você sente uma pele limpa, sabe? Mas quem tem pele sensível, muito sensível, dá pra esfoliar também. Mas esfolia de forma leve. Porque daí não vai causar tanto dano à sua pele. Mas minha pele não é sensível e eu gosto muito dele. Foi um dos esfoliantes que eu mais gostei, né? É um dos esfoliantes. Eu só tenho ele hoje em dia pra esfoliar a pele. Mas é um produto que é muito bom, muito bom e vale muito a pena. Eu não conheci a marca. Faz muito tempo que eu não vou na 25. Antigamente, nos meus vídeos antigos, tenho vários vídeos antigos. Eu ia bastante na 25. Ia tipo uma vez num mês na 25. E hoje em dia eu não sinto mais essa necessidade de ir lá. Então, hoje em dia a internet tá aí, né? Pra gente comprar as coisas. Às vezes compra até mais barato. Tem menos trabalho, menos cansaço. Então, tem várias lojas que vale a pena. É só pesquisar, tá? É só pesquisar, gente. É só pesquisar. Que vocês vão achar produtos baratos na internet. Tem a Souza Make. Tem a Face Beautiful, que é uma marca específica. Tem a Ruby Rose. Então, você tem que esperar as promoções. Eu esperei as promoções. Eu esperei... Acima de 100 reais. Estou vendo se tem. Estou esperando encomenda. Duas encomendas. Acima de 100 reais, os produtos lá saíam de fete grátis pra São Paulo. Então, são produtos que são bons. E se você pesquisar na internet, nem precisa na 25. Também no meio dessa confusão toda que está o mundo, né? A gente nem... A 25 nem aberta está. Enfim, é um produto que eu indico muito, tá? Indico muito, muito mesmo. Eu achei ele pequeno, mas pelo custo dele, benefício dele, ele é muito bom. Ai, tem um cheirinho muito bom mesmo, sério. Ele é muito bom. E esfolio a pele todos os dias. E minha pele fica do jeito que eu gosto, né? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo, assim, que eu quis gravar porque realmente é um produto que eu gostei muito. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!